As ações do plano incluem o reforço das equipes, no receptivo, o número de profissionais que ajudam a tirar dúvidas dos passageiros, conhecidos como amarelinhos, passou de 473 para 704 funcionários. Já o setor operacional teve um incremento de 18%. Foi de 1.424 para 1.675 funcionários. O ministro da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Fran, visitou hoje o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Estou muito confiante com a convicção de que nós estamos preparados e vamos dar um atendimento adequado, seguro, confortável aos passageiros brasileiros ou estrangeiros que vierem aos jogos nas capitais. Os dados da Secretaria de Aviação Civil indicam que nos últimos três anos e meio, os aeroportos do país tiveram a maior expansão já registrada. A capacidade de transporte de passageiros por ano aumentou em 70 milhões, passou de 215 para 285 milhões, o que equivale a seis vezes a população da cidade de São Paulo. Também houve expansão de 36% no número de vagas de estacionamento. Foram criados mais 11 mil lugares. De 2011 até agora, os investimentos no setor passam dos 11 bilhões de reais, incluindo os aeroportos administrados pela Infraero e os concedidos à iniciativa privada. A secretária Sônia vai atuar como voluntária no aeroporto de Congonhas e está na expectativa para receber os visitantes. Como eu já fui a algum dos países que estão aqui agora, Inglaterra, Holanda, então eu quero recepcioná-los. Nós arrumamos nossa casa, certo? Agora nós queremos recebê-los de braços abertos. Uma das novidades para receber com mais conforto e segurança os turistas que vêm para o mundial são as chamadas fanzones. Nos próximos 45 dias, aeroportos de 10 capitais do país vão ter espaços como esse, onde os turistas podem descansar, ter acesso a informações turísticas das principais cidades do país e também opções de entretenimento, como o Pebolim. As fanzones têm ainda jogos de videogame, futebol de botão, internet Wi-Fi de graça e monitores informativos. Os aeroportos vão oferecer o padrão Brasil de qualidade. O padrão Brasil da Infraero para os aeroportos é um padrão que tem toda a comunidade de qualquer tipo de padrão aliado à forma do brasileiro tratar as pessoas que vêm aqui. O nosso programa, inclusive o nosso programa de marketing interno, é recebam os clientes com um sorriso. Eu acho que o padrão Brasil nada mais é do que receber todas as pessoas que chegam no Brasil com um sorriso no rosto, com um ar de boas-vindas e um ar daquilo que o Brasil sabe fazer melhor, que é a simpatia. E aí 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 E aí